Olá pessoal, mais uma vez aqui o Flávio Bernardo, mais um vídeo pra vocês E olha aqui ó, continua aqui em cima do telhado, meu telhado invisível que eu fiz aqui, tá bom? O vídeo passado eu coloquei aí ó, tornei meu telhado invisível impermeável, tá? Eu mostrei, eu colocando o cimento elástico, passando por toda a platibanda aqui ó Já mostrei no vídeo passado, se você não viu, clique aí que tá no canal Agora ó, chegando nessa parte aqui ó, onde tem a cara aqui ó, tá vendo? Vou mostrar mais de perto, vou dar um close já já aqui Tem uns dois metros mais ou menos aqui ó, em que a empresa que veio colocar a calha aqui Ela não colocou, ela não passou aquele V da calha aqui ó Então tem uns dois metros mais ou menos aberto, que quase que entra um dedo aqui ó E esses dias entrou água lá, eu fui olhar, entrou um pouco de água, eu fui olhar e lembrei Eles deixaram essa parte aberta O que eu vou fazer agora? Eu vou usar um produto aqui, um produto diferenciado E eu vou vedar isso aqui ó, de uma forma bem interessante Dá uma olhada nas imagens, que eu vou mostrar ela aberta E já vou começar a aplicar o produto Muito fácil de usar, você mesmo consegue usar aí na sua casa Dá uma olhadinha Toda a platibanda eu impermeabilizei com o cimento elástico da Dry Leves Agora ó, esse pedaço daqui até aqui ó, não está totalmente vedado, está aberto ó Dá pra ver aqui ó, tem um pedaço aberto aqui ó, tá vendo? Aqui ó, tá todo aberto ó, vou mostrar bem de pertinho ó Daqui pra lá tá vetadinho ó, e daqui pra cá não foi colocado aquele V da calha Tem uns dois metros, dois metros e pouco aqui Agora eu vou vedar ele de uma forma interessante aqui, tá? Ó pessoal, eu vou usar esse produto aqui ó, o SOS Telhas, tá? Ele é feito pra você vedar aí ó, eu já mostrei, tem outro vídeo no meu canal Onde tinha uma telha de fibra de cimento trincada, né? Eu abri um rombo maior nela e vedei com esse produto Muito legal, muito interessante, tá? E agora eu vou aplicar ele aqui ó, nessa calha aqui Que não está aberta em relação a uma parede aqui, tá? Quase entra um dedo aqui de fora a fora Eu vou aplicar o produto pra resolver esse problema Olha só, ele vem dessa forma, ele vem Já vem pronto, vem num saquinho ó Vem nesse saquinho aqui Já vem pronto pra uso, tá? E tá aqui ó, a embalagem dele Ele vem também com uma fita ó, de TNT Você vai fazer o que? Eu vou colocar essa fita dentro Eu vou passar o produto, colocar a fita E passar uma segunda de mão por cima dele Pra vedar completamente, tá? Eu vou tentar fazer as imagens aqui Como eu faço tudo sozinho Então em cima do telhado Pra filmar e fazer ao mesmo tempo É um pouco difícil, tá? Lembrando que no meu canal aqui Eu faço você mesmo E eu faço tudo sozinho Pra mostrar pra você Que você pode fazer em casa também Então, ó Acompanha as imagens agora Eu aplicando o produto Então pessoal, ó Com o pincel, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, tá? É uma dificuldade fazer em cima do telhado aqui Tudo sozinho, tá? É difícil sozinho Mas tá aqui, ó Você vai com o pincel normal Você vai, ó Vou passar aqui no local Aonde eu vou Vedar aqui, tá? Eu vou aplicar a fitinha de TNT aqui, ó Tá? Só pra vocês entenderem melhor Aqui, ó Então eu passo um pouco do produto Ó E depois eu venho com a fita Eu venho com a fita TNT Que já vem O produto já vem com ela, tá? Você vem, ó Colocando ela aqui Ela vai aderir Ao produto aqui, certo? Ó Ela vai grudar Aqui, ó Certo? Aí você vem o quê? Por cima do produto Novamente, ó Você vem por cima do produto Ó Olha lá Tá bom? Você vai tornar Vai fazer uma barreira aqui, ó A água não vai penetrar aqui, ó Olha só Ó Esse é um produto, gente Que resiste as interpésias da natureza, tá? Sol, chuva Ele foi feito para isso mesmo, tá bom? O calor Tudo, então Ele é indicado para isso A indicação dele É para Corrigir Fissuras Em telhas Em que você não precise trocar as telhas Geralmente Quando a pessoa tem um problema Em uma telha trincada O que a pessoa faz? Ela simplesmente compra uma outra telha E substitui, não é isso? Esse produto veio para você Não precisar mais fazer isso Você pode Você consegue Corrigir a trinca na sua telha Sem precisar de trocar a telha Isso é para mostrar Que o produto é bem versátil Bem versátil mesmo, tá? Ó Mostrei aqui Agora eu vou pegar a câmera E mostrar de perto Para vocês verem como está ficando Bom pessoal, pronto aqui, ó Ó Tudo laranjinha Ficou, olha aí, ó Mais ou menos uns 2 metros e meio Aqui, ó Ó Tudo vedado Lembrando que estava aberto aqui E estava molhando dentro de casa Então agora, ó Está resolvido Ó Eu só passei uma de mão O que eu vou fazer agora? Esperar secar E vir com a segunda de mão Para ficar mais bem aplicado o produto Tá bom? Bom, pessoal Está aqui, ó Concluído Aqui, ó O trabalho aqui, ó Espera aqui Concluído Olha, gosto muito de mostrar bons produtos para vocês Quero agradecer a Zé Leves Que enviou o produto para mim Eu gosto muito de usar Fazer teste Eu fiz um teste com esse produto Lembrando que aqui, ó Essa parte cinza É o elastimento O cimento elástico, tá? Eu passei em toda a platibanda Em toda a platibanda Eu passei, tá aí, ó Dá para ver, né? Toda a platibanda Tá lá E agora Nesse pedacinho aqui, ó O pessoal da calha não tinha fechado Eu vim fechando com um SOS telhas Tá? Lembrando Que esse produto É para você que tem trinca na sua telha e tal Você pode corrigir sem trocar a telha Então você tem aquela telha grande Fibro-cimento Que está em uma posição difícil de tirar É considerável não tirar ela Você corrige facilmente com o SOS telhas Tá bom? E eu usei de uma forma diferente aqui, ó Eu meio que vedei a calha aqui Como se fosse um rufo É um rufo líquido com uma tela de TNT Só vou passar a segunda mão de mão daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Espero que isso sirva para você E possa ser útil para você aí Aqui, ó www.scotoveio.com.br Você pode adquirir esse produto E outros da Dry Leves E eles entregam aí na sua casa, tá bom? Muito obrigado a todos Deixe o like se gostou do vídeo Se inscreva se não é inscrito Espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau